O metrô tá lotado, porra, o buzu tá lotado Tá tudo lotado, porra, mas ela senta no colo do pai Senta no colo do bravo, senta no colo do bravo Senta no colo do bravo, senta no colo do bravo Senta no colo do bravo, senta no colo do bravo Castelô, Castelô minha filha, venha sentar, venha sentar Senta no colo do pai, senta no colo do bravo Tá cansada, tá cansada, tá cansada minha filha Se o bitru tá lotado, ela quer sentar, se o buzu tá lotado, ela quer sentar Tá cansada, tá cansada O bitru tá lotado, porra, o buzu tá lotado, tá ligado? Tá tudo lotado, porra Mas ela senta no colo do pai, senta no colo do brabo Senta no colo do pai, senta no colo do brabo Senta no colo do pai, senta no colo do brabo Senta no colo do brabo Tá ligado? Senta aqui, vá Vá, 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 vá Senta no colo do pai, senta no colo do brabo Castelão, castelão TAMOTA